Música Começa agora mais uma edição TV Câmara informa com as principais notícias do Legislativo Tupaense. Vamos às manchetes. Coordenador do Centro de Controle de Infecção Hospitalar da Santa Casa, Dr. Miguel Ângelo Demarque, fala sobre ações de enfrentamento à Covid-19. Através de empenho do vereador Luiz Alves de Souza, a Associação de Bairros Unidos Venceremos se filia à Federação Paulista de Atletismo. Está no ar mais uma edição TV Câmara informa com as principais notícias do Legislativo Tupaense. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição TV Câmara informa e vamos tratar sobre a questão do coronavírus. Em entrevista por videoconferência ao jornalista Tiago Petenucci, o coordenador do Centro de Controle de Infecção Hospitalar da Santa Casa, Dr. Miguel Ângelo Demarque, fala sobre ações de enfrentamento à Covid-19. Acompanhe. Qual a avaliação que o senhor passa para a gente hoje, dia 12 de maio? A gente estava conversando nessa data. E como é que está a situação em Tupã hoje? Bom, olha, hoje a situação em Tupã, ela se encontra bem controlada, né? Do ponto de vista de casos onde nós estamos observando. E a partir do momento que surgem suspeitos, né, nós estamos tendo os casos que eram suspeitos e não confirmaram positividade, já tiveram até suas altas, e os casos confirmados com raríssimas exceções, né, que tivemos a situação de óbito e com o paciente ainda internado em intubação, na UTI, né, da nossa enfermaria, está um controle razoável no sentido de que se você comparar com cidades assim como São José do Preto, Ribeirão Preto, Campinas e São Paulo nem se fala, né, no sentido da contaminação, da doença e também dos óbitos que podem ocorrer. Doutor, em Tupã tem hoje uma estrutura, Santa Casa está aparelhada para atender essa demanda? Isso, nós temos 20 leitos clínicos, né, e 10 leitos de UTI. Então, o que acontece? A situação da pandemia, ela fica controlada até você utilizar 50% dos leitos. Então, por exemplo, se nós tivermos 5, 6, 7, 8 casos que estão flutuando dessa forma, suspeitos entre suspeitos e confirmados, nós temos um controle sobre a pandemia no município. Se começamos a ter 11 internados, 12, 13, 14, 15, isso significa que já está se perdendo o controle das infecções e da transformação dessas infecções em doenças. Do mesmo jeito, os leitos de UTI, se você está utilizando um leito hoje, de repente, daqui 3, 4 dias, você começa a usar 6, 5 leitos, que seria a metade, 6, 7, 8 leitos, significa que também está havendo controle. Então, um dos parâmetros que diz, olha, está havendo controle da transmissibilidade e da doença, é em cima do número de leitos que nós temos disponíveis. Nós não podemos atingir 51% da utilização. E existe também a outra situação que seria fazer um teste na população, um teste chamado teste rápido, que você rastrearia toda a situação da pandemia também. Então, são duas situações que a gente tem que sempre levar em conta, da gente falar, olha, está sob controle. O que nós temos em mão hoje são os leitos, e nós sabemos que ele está sob controle por essa razão. Doutora, e hoje a gente tem 9 casos confirmados, né? Terça-feira até o momento, 9 casos confirmados. Qual a média de divulgação desses resultados dos suspeitos? Bom, todo paciente que for encaminhado para essa enfermaria, chamada enfermaria COVID, ele vem com sinais e sintomas que podem caracterizar a doença. Então, aí você fará um diagnóstico chamado diagnóstico clínico, né? Que você vê a história da doença, você depois solicita exames, certo? E você solicita raio-x, tomografia quando necessário. Você aproveita e já faz uma história epidemiológica, quer dizer, onde você mora, com quem você mora, onde você se deslocou, ou você não se deslocou, tá? E nesse espaço de tempo, você aguarda os exames que são fundamentais para você fazer o diagnóstico. Qual que é o exame mais importante? Chama-se PCR. É um teste que você colhe pela secreção nasa orofaringe, tá certo? E aí, é feito uma, no laboratório, uma duplicação desses vírus, para saber quantos vírus estavam naquele local. E aí você vai dar uma positividade. Então, esse teste fecha o diagnóstico complementar, tá? Mas, é possível que esse teste, ele seja colhido, ou muito antes do vírus se transformar em positivo, ou muito depois. Porque, o que que acontece? Quando nós estamos em contato com alguém que tenha o coronavírus, essa pessoa, porventura, tossir, espirrar, pegar a nossa mão, e a gente acabar levando também a nossa mão ao nosso nariz, nossa boca, nós adquirimos uma carga de vírus, uma quantidade de vírus. Aí, esse vírus, ele vai se desenvolvendo na nossa orofaringe, né? E depois ele entra na corrente sanguínea nossa. Cinco a sete dias depois, ele pode começar a dar os sintomas. Por que que ele dá os sintomas? Porque nós não fomos capazes de vencer esse vírus antes dele dar os sintomas. A grande maioria da população desenvolverá um sistema de defesa onde o paciente que foi contaminado, o indivíduo que foi contaminado, ele nem se envolve em sintomas porque ele conseguiu destruir o vírus na entrada, na porta de entrada. Certo? Nesse momento, se você pegar esse paciente até o sétimo dia e fazer essa coleta da orofaringe, né? Desse paciente, você vai ter o PCR positivo. Aí você fecha o diagnóstico. Se você for passando do sétimo dia até o décimo quarto dia, esse vírus vai enfraquecendo da região da orofaringe. Não significa que ele não já está dentro do nosso corpo. Mas quando você vai lá no décimo dia, décimo segundo dia, décimo quarto dia e você faz esse PCR, ele vem negativo. Então aí você passa a fazer um diagnóstico chamado clínico epidemiológico. Quer dizer, é a somatória dos sinais e sintomas desse paciente que vai dizer depois, no final de 14 dias, se ele realmente era um coronavírus ou não coronavírus. Então, é por isso que existem fases que você vai dar o diagnóstico. Entrou um paciente na enfermaria ou passou por um sistema de saúde. Fez o teste. O teste veio positivo, esse PCR, significa que foi pego na hora certa. Esse paciente e esse teste. Agora, se o teste vier negativo, três coisas podem estar acontecendo. Primeiro, nunca tive contato com o coronavírus. Segundo, tive contato com o coronavírus, mas eu consegui vencê-lo. Certo? E terceiro, eu tive contato com o coronavírus, porém a coleta do exame foi antes desses sete dias ou do período de incubação, que seriam esses cinco, sete dias, ou ele foi feito depois, no décimo quarto, décimo quinto dia. Então, você não vai ter vírus mesmo, não vai ter positividade. Doutor, a gente ouviu muito, principalmente das autoridades, com relação ao pico. Muito se falou, o pico vai ser em abril, o pico vai ser em maio. A gente percebe, o Brasil é um país de caráter continental, vamos dizer assim. Há muita diferença em regiões. Mas hoje mesmo, eu estava lendo sobre Mato Grosso do Sul, está bem controlado lá. E como é que o senhor vê essa questão do pico? Que nem para nós, aqui no interior, a gente tem como mensurar o pico? Se a gente já atingiu ou vai atingir, existe uma projeção para isso? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que pensar e observar a história da chegada do vírus no Brasil. A gente comenta que isso são ondas de transmissão. Quer dizer, ele saiu do continente asiático, europeu, chegou aqui no Brasil e fixou-se inicialmente nas grandes cidades, nas grandes capitais do país. São Paulo, Rio de Janeiro, lá em Santa Catarina, e depois no Nordeste, Manaus e Belém. Por quê? Porque são lugares onde as pessoas se deslocaram, ou onde receberam visitas, e nessa forma houve a transmissão. Para o interior, a distância nossa em relação ao interior, já facilita o retardo da vinda do vírus. O vírus, ele não vem voando pelo ar, quer dizer, ele vem por uma pessoa. Então, aquelas pessoas que se deslocaram para cá, em mês de janeiro, em mês de fevereiro, em mês de março, desses locais, dessas comunidades, ou pessoas que foram para a Europa, para a Ásia, em visitas, em férias, tal, como mais, esse pessoal trouxe esse vírus, com certeza, até para a região, só que em menor quantidade, nas grandes cidades. Então, o que nós estamos observando, de que, ou nós já passamos pela fase maior de transmissibilidade, quem tinha que se contaminar, já foi contaminado, e agora estão aparecendo os doentes, certo? Ou nós estamos numa fase em que, pela determinação governamental anterior, de se ficar mais isolado, distanciado, e com o uso de equipamentos como a máscara de proteção, você conseguiu reduzir essa transmissibilidade. Então, ainda, vou dizer para você que, até o final do mês de maio, ou começo de junho, nós temos que estudar se nós realmente atingimos um platô, lá um pico, que provavelmente, creio que não, ou se nós conseguimos achatar esse pico, e ficarmos num número razoável de doentes, e um número cada vez menor de óbitos ou de entubados. O que se sabe é o seguinte, quando se há uma carga viral muito grande no indivíduo, ele pode transmitir até para três pessoas. Essas três pessoas vão transmitindo para mais três, e assim sucessivamente. O ideal é que você tenha uma transmissão, no máximo, de uma para uma pessoa, e o mais ideal ainda é que não tenha essa transmissão. Doutor, a gente está vivendo uma semana de reabertura controlada das atividades comerciais aqui no município, e o que é preciso ser feito? A população, os comerciantes precisam fazer a lição de casa para evitar o contágio? É possível evitar o contágio adotando hábitos como a higienização correta das mãos, o uso de máscara, o distanciamento? Isso. Vamos dizer assim, evitar é um termo muito firme, né? Nós podemos dizer assim, reduzir. Reduzir. Nós conseguiremos reduzir muito a tendência a aumentar o número de casos, desde que utilize-se máscaras, tenha-se o álcool, gel, houve uma necessidade de se lavar a mão por algum motivo, tenha-se um local sanitário para que aconteça isso. Por exemplo, nós dois, nós não estamos com máscara, por quê? E nós estamos dentro de duas salas fechadas, onde nós não temos contato nenhum, e a partir do momento que nós saímos dessa sala, é óbvio que nós vamos fazer o quê? Utilizar a nossa... A nossa também está por aqui, isso é fundamental. Mas, onde eu vou encontrar mais do que uma pessoa, já é obrigatório que eu tenha essa máscara. Então, no que já estava funcionando e aberto, supermercados, farmácias. E agora, com a flexibilização, você tem que ter esse controle. A gente está percebendo, observando, que ainda há lojas que ainda estão naquele esquema que o usuário daquela loja, ele fica para fora, ele pede o que ele quer, e aí se localiza. Tem outras que já estão adentrando ao local com controle. Às vezes, tem locais que só estão aceitando um, uma pessoa só a entrar, tem outras que estão adotando três ou quatro, porque existe também uma capacidade. Num local, você tem que ter, no máximo, no máximo, 30% daquela área com pessoas. O que mais nos preocupa são grandes avaliações que não são liberadas, que são escolas, campos de futebol, shows, baladas e tudo mais, apesar que algumas acontecem de forma particular, em casas, em chakras, alguma coisa nesse sentido. E uma preocupação, não mais no sentido de que se tenha realmente um bom controle, é em cima das cerimônias religiosas, no sentido de que realmente, né, pacientes acima de 65 anos não adentrem ao local, crianças a menos que 13 anos também não, que haja um distanciamento, que essa máscara seja utilizada por todos, por todos, por todos, que ela não seja retirada em motivo algum, tá? E que, no mínimo, sinal de situações gripais seja controlado isso dentro desses locais religiosos, né? Porque, é óbvio, existe dois parâmetros. Países que fecharam completamente e países que deixaram aberto e passaram a usar só os mecanismos de proteção. O país que fechou completamente o número de casos em menos de 30 dias acabaram. Exemplo, Taiwan, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Tailândia, alguns países europeus. Os países que deixaram aberto, países de altíssimo nível social e cultural, Suécia, certo? Por até uma ignorância inicialmente, a própria Itália, França, Inglaterra, Estados Unidos, os casos foram evoluindo. Por quê? Provavelmente porque o mecanismo de proteção ou não estava sendo utilizado ou o contato estava muito próximo e muito íntimo. Então, nós temos que ver assim. Até agora, foi uma situação. Todo mundo ficou em torno de uns 40 dias aí, uma boa parte da população ficou mais reclusa, mais distante, certo? Outra parte se locomoveu. Agora, nós estamos observando que as pessoas estão saindo um pouco mais, mas estão saindo com mais proteção, estão saindo com a proteção, certo? Então, é a partir de agora que nós vamos observar se os casos vão realmente aumentar. Talvez aí que a gente vai observar se nós vamos ter pico ou não, ou se nós conseguimos realmente achatar o pico, certo? E há duas situações para a gente ver. Aqueles países que se fecharam completamente, zeraram o número de casos, tem que se tomar cuidado que a partir do momento que você liberar tudo para eles, você pode ter um, dois, três casos na comunidade e contaminar o país inteiro. Aqueles países que liberaram, flexibilizaram com mais facilidade, você teve um número alto de casos, mas também a redução depois foi mais característica e não foi preciso esperar a vacina para você liberar a população para viver. Doutor, o senhor tocou no ponto da vacina. A gente fica imaginando se ainda esse ano a gente volta a ter a vida, vamos dizer assim, normal. E o senhor acredita que essas restrições que a gente tem que adotar, os novos hábitos, eles devem perdurar até a saída da vacina, a chegada da vacina para a população. Quer dizer, o mundo não vai ser mais o mesmo enquanto não tiver a vacina. É o que, com certeza, porque é o seguinte, a vacina, ela vai garantir para aquela população que não teve a contaminação ou que teve e não desenvolveu a doença de desenvolver os seus anticorpos. Mas está se estudando se realmente nós criamos anticorpos, e se realmente nós criamos imunidade. Porque todo vírus, ele tem o seu vírus o tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E, tipo F e vai indo. Exemplo, dengue. Tem quatro solutipos. Então, você pode ter um A e ficar imune a EOA, mas o B, C e D não. E se você voltar a ter o A, você pode ter um hemorrágico. Então, ainda não se tem um estudo da imunidade desse vírus. E por isso que surge o primeiro problema. A vacina realmente vai imunizar? Quer dizer, o que é imunizar? Eu vou ter anticorpos que, se eu tiver contato de novo com o vírus, eu vou ficar só na fase 1? Quer dizer, veio o entrote, porque eu mandei embora? Certo? Ou, se essa imunidade será apenas por um ano, dois anos, também tem que ser pesquisado isso. Certo? Você pode ver que existem as vacinas para a gripe todo ano, não é? Então, o que significa o quê? Significa que ela não imuniza mais do que esse ano. Certo? E ela é feita também para aqueles que não tomaram. E as vacinas também, nesse sentido, são feitas para o seguinte. Você toma essa vacina, você passa também a eliminar partículas daquele vírus que veio na vacina para aquela pessoa que está do teu lado e também se imunizar, às vezes, indiretamente. Certo? Então, esse é o primeiro estudo. O segundo estudo que está sendo feito é o seguinte, que os primeiros estudos ligados aos coronavírus, não é só a IC2, aos outros, eles mais matavam os animais do que sobreviviam. Mas agora parece que selecionaram uma cepa, realmente esse vírus que não causa essa destruição em animais, e está sendo estudada na Inglaterra, com 500 indivíduos que se mostraram a fazer esse teste para ver como vai evoluir. Então, olha, antes do final do ano, pode-se ter certeza que não há uma vacina propriamente dita, a não ser que, geralmente, França, Estados Unidos, Inglaterra, são os três países que correm bem sorrenteiramente e depois eles levam só uma vacina. Então, isso é um fator importante, vamos ver que, se Deus quisesse, aparece a vacina com mais tempo. Mas os hábitos sociais vão ser totalmente controlados por muito tempo. Muito tempo. Por quê? Você não sabe da imunidade, você não sabe da quantidade de vírus que você pode estar portando, certo? Então, as situações econômicas, biológicas, sociais e psicológicas em cima desse vírus, é extremamente comprometedora, mas ao mesmo tempo nós não podemos entrar em nenhum tipo de pânico ou histeria por causa disso, mas a gente vai ter que saber conviver com isso. Só apontando, hoje, dia 12 de maio, nós temos nove casos confirmados, né? Três pacientes já estão curados, infelizmente um óbito e os outros estão em isolamento. Apenas um está na UTI? É, não, nós temos o seguinte, na casa nós temos um paciente confirmado em UTI e um suspeito, quer dizer, a gente agora está adotando o seguinte termo, um paciente aguardando a confirmação do seu diagnóstico também em UTI, né? Mas os outros estão, você tem uma ideia, nós temos hoje só quatro pacientes dentro da Santa Casa, dentro dessa enfermaria, todos os outros, graças a Deus, foram ou para casa, ou estão isolados, ou outros, já até tem alguns que já estão até no convívio social mesmo do dia a dia. Tá certo. Doutor, gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores? Sim, a mensagem principal é a seguinte, vamos respeitar esse vírus, né? Ele não sabe nos respeitar, ele não nos conhece, por isso que ele está adentrando nós, então vamos respeitar de qual forma? A forma dos mecanismos de proteção, das máscaras, você tem por obrigação de usar nesses ambientes, nesses estabelecimentos, porque inclusive eles serão até mutados, autuados, se caso for descoberto que alguém não esteja utilizando, certo? E principalmente a consciência da higiene, das mãos, a consciência do uso dessa máscara, e também a proximidade que eu devo ter do meu próximo hoje impede o abraço, o beijo, o toque, tá certo? Mas você respeitando essa cadeia de transmissibilidade, você reduz a chance de outras transmissões de doenças graves, principalmente em quem? Em jovem, muito raro, não sei que ele tem alguma doença prévia, mas nos idosos, certo? Ou naqueles que tem doenças congênitas, cardiovasculares, naqueles que tem diabetes, nos asmáticos, nos hipertensos, e naqueles que fazem tratamentos com drogas ou já com cânceres avançados. Tá certo, doutor, muito obrigado, Deus abençoe no trabalho, vocês aí que estão na linha de frente, realmente, e que a gente possa passar por isso de uma forma menos impactante, né? E veja depois o intervalo. Através de empenho político do vereador Luiz Alves de Souza, a Associação de Bairros Unidos venceremos, se filia, a Federação Paulista de Atletismo. Voltamos já! Música 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 Música